Gente, eu quero falar pra vocês assim que eu tô muito, muito feliz. Eu não sei nem expressar o tamanho da minha felicidade. Ai, gente. Vamos dar um abraço coletivo na Dona Jo, então? Um abraço! É Dona Jo! É Dona Jo! Dona Jo! Dona Jo! Ah, abraço coletivo, que fofo, que quentinho, deixa eu entrar aqui também. É, sai lá da família. Essa aqui é família, só família. Família. Nossa, caraca, foi mal, meu Deus. Peraí, gente, não, desculpa, imagina, Reginelle, você é bem-vindo aqui sempre. É, tô vendo, tô vendo. Pra mim, você, eu sou o carteiro, só o carteiro, só quem entrega a carta. Eu achei que eu era da família, mas eu acho que não sou não, tão foda. Parou de palhaçada, olha o mimimi. Ele tá de mimimi. Eu, hein? Coisa chata. Nós é da família, aqui é um cara de um focinho da outra. Aqui, ó. A gente sai na rua, a pessoa fala, tu é irmã da tcheca. É irmã da tcheca. Aí, quando ela passa, tu é parede de Terezão? Terezão, irmã da Terezão. É um cara de um focinho do outro. Tu tem cara de quem? Parece com ninguém. Pra vocês, eu sou um papel de carta que vocês amassam, jogam no chão, assim, na rua e pisam. Não é isso, vou ser muito considerado. Sempre bem-vindo aqui na minha pensão, Reginelle. Tá bom, dona Jo, tá bom. É bom porque, assim, vocês nem vão sentir minha falta, que eu vou tirar aí umas férias prolongadas também, entendeu? Quando eu estiver lá em Miami Beach, vocês nem vão lembrar de mim. Oi? 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 Não, gente. Espera aí. Que milagre é esse? Onde o trabalhador brasileiro do Correios, tal, cloretariado, vai pra Miami Beach nesse estilo. É, porque sabe o que aconteceu? Eu ganhei a promoção de 30 anos do supermercado Flórida e eu tô indo fazer uma viagem pra Miami. Eu não acredito, Reginelle. Então, você ganhou aquela promoção que tinha que mandar 5 mil códigos de barras e mais 5 mil cupons diferentes. Isso mesmo. Tudo pro supermercado Flórida? Ganhei a promoção, fui lá, fiquei abrindo 5 mil cartas, entendeu? Porque eu sou brasileiro, não desisto nunca. Quando eu falo que não vale nada, é X9 abrir a carta dos outros. X9? Quando eu falo que é X9. Vamos falar aqui, X9. X9 nada, X9 nada, que eu tive o maior trabalho, entendeu? De ficar mandando carta, de ir recolhendo cupom, 5 mil cupons, mandei carta pra todo mundo. Até pra minha tia do Acre eu mandei carta, tá bom? Eu vou é pra Miami, é com esforço meu, tá? É por isso que eu gosto de você, entendeu? Eu tava pensando aqui, Reginelle. Assim, você não acha que ir sozinho pra essa viagem, assim, vai ser supertriste? Eu acho. É por isso, inclusive, que a Viagem da Direita acompanha aí. Então você tem que levar alguém que conheça as boates gays do mundo todo até pra você começar sua imersão nesse universo, né, Reginelle? Não, e outra coisa, eu acho que Miami não tem nada a ver com você, cara. Eu acho que você não vai nem conseguir usufruir. Cara, você deveria dar pra alguém que tem mais a cara de Miami, entendeu? Reginelle, você não é da família? Quer ser da família tem que se sacrificar. Tirar de si pra dar para o outro membro da família. Muito bem, muito bem. Parece que o jogo virou, não é? Mas vocês podem ficar tranquilos que eu já escolhi minha acompanhante. É você, Tetê. Tu vai me levar pra Miami? Ah, é lógico. Tu acha que eu ia fazer esse esforço todo pra que o país sozinho? Esse esforço é porque eu te amo, entendeu? Porque eu quero te levar pra lá, te fazer rainha, ter uma lua de mel com você, gostosa. Tu falou em lua de mel? Tu falou em eu aceito. Eu não vou te levar pra mim. Não vou te levar pra mim. Peraí, o quê? Gente... Para... Para. A minha vizinha dele foi. Para isso. Eu estou aqui no meio. Aaaaaaaaaaah Tchauaa! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Achei que ia ficar surda. Tá vendo, né, Michael? Você tá vendo. Regineu levando Terezinha pra Miami e você só me leva pra andar de pedalinho na lagoa. Ok. Jéssica, como você é ingrata. Se esqueceu daquela nossa viagem de sete dias em Iguaba Grande? Levamos sete dias pra chegar em Iguaba Grande de Kombi, tá? Pronto. Já acabou a paz e a tranquilidade que estava estabelecida aqui na pensão. Acabou. Ferdinando derruba a cadeira. Eu não posso aceitar, Dona Jo. Eu não posso aceitar. Como assim? A Rasput e ir pra Miami. Eu, não. Não é possível, Dona Jo. Eu não aceito. 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 Para. 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 Eu não aceito. Para. Oi! Oba! Ah, peguei. O que é isso? Com inveja. Mas eu não posso aceitar, Jéssica. É isso. Você vai aceitar? Não, eu não aceito. Você não aceita. Chega. Chega. Chega de confusão. Pelo amor de Deus. Tá vendo aí, Reginell? Problema que tu me arrumou com a família. Calma, calma. Eu não tenho como ir contigo pra Miami. Calma, Tereza. Calma. Sem pânico. Porque... Tem uma coisa. Você também vai poder levar uma acompanhante. Como é que é? Eu ouvi bem, assim. A Terezinha vai poder escolher mais uma pessoa pra levar. Ouviu bem? Como é aniversário de 30 anos lá do Mercado Flórida, eles estão podendo emitir uma passagem que é tripla. Então, eu escolho Terezinha e ela escolhe alguém. Terezinha, quando eu te vi hoje eu te achei tão magra. Esse vestido te valorizou, te deu uma cintura. Sério, viado? Você tá magra. Dá uma volta aqui, gente. Sério? Ela não tá magra, gente? Tu acha? Me leva pra ser sua dama de companhia, viado? Não, Terezinha, eu acho que você deve levar alguém que saiba falar inglês. Que seja bilíngue. Gente, eu sou trilingue. Eu falo português, pazubá e a língua do pé. Olha, não é por nada não, mas em matéria de língua eu sou imbatível. Não é não, Chibiruba? Isso é verdade. Gente, olha só. Desculpa, dá licença, mas quem escolhe quem quer levar é Tetezinha. Isso mesmo. Mulher sabe essa aqui, ó. Minha comade. Mulher que tem a palavra certa o quê? Na hora certa. Sabe dar o melhor conselho. Isso aqui é uma mulher guerreira, minha comade. Mulher maravilhosa. Eu fecho o olho e não vejo meia sem minha comade. Minha comade é a pessoa mais maravilhosa. Já dizia meu falecido. Não é não, falecido? Não é não. Falecido é mais pra minha comade. Mulher maravilhosa, mulher especial. Por isso que eu já escolhi uma pessoa pra viajar comigo. Ai, mas eu tô acreditando, Tetezinha. Minha rocinha dos infernos. Eu não tô acreditando, Tetezinha. Obrigada, amiga. Obrigada. Eu fiquei agora aqui que é pura emoção. Nossa, tô emocionada, realmente. É, vou ficar aqui encalhada no meio, né? Afinal de contas, sou uma pessoa tão importante aqui, né? Não é? Comade foi o que eu pensei. Eu falei, eu ia até escolher minha comade, mas eu falei, eu não vou escolher minha comade porque como é que as pessoas vão viver no meio sem minha comade? Sim, sim. Como? Não é? Nossa, como que vai ficar o meia ser você e eu? Não sei. Não é? Isso é tão forte que eu vou pedir licença a vocês e vou me retirar porque eu vou meditar sobre isso, né? Dá licença, tá, gente? Sabia que ia mexer com ela. Mexeu, mexeu sim. Cara, você é muito ingrata. Vem, Michael, vambora, vem. Não liga não, chubiruba. Você é mais ingrata que todos eles. Bom... Eu... Eu vou ficar lá com a cota dos rejeitados, né? Que é o que me resta. Ó... Beijos de luz pra vocês, tá? Agora devolve e fica na escuridão, gente! Gente! Michael me irrita muito. Eu preciso de um homem alto nível, entendeu? É isso que eu preciso. Ai, Jéssica, Jéssica, que baixo nível que você fez. Pensar que fui eu que te eduquei. Tem como me desmascarar daqui a duas páginas, pelo menos? Não, não vai dar porque eu já recebi mensagem pelo SMS do meu cartão de crédito falando quanto que você gastou, Jéssica. Eu apenas comprei o que estava na lista da encomenda. Jéssica, eu verifiquei tudo. É uma lista gigante. Você comprou muitas coisas. Pode ir se explicando. Talvez você não tenha percebido que tinha uma outra lista anexada. Entendi. Você acha que eu sou idiota, né, minha filha? Não, você tá achando... Sabe o que você vai fazer, Jéssica? Você vai devolver o que você comprou e pedir estorno do meu cartão. Não, mãe, pelo amor de Deus. Cara, mãe, pensa na minha situação. Eu tenho um namorado que não tem passaporte, não tem dinheiro, não tem a mínima previsão de ficar rico, entendeu? Eu sou uma mulher que tem necessidade, cara. Eu tenho necessidade. Ela bate no peito e tem necessidade. Tem necessidade de ter uma palheta de sombras de 24 tons? Sim. Sim. É a palheta da Kylie Jenner, mãe. Olha só, se você me fizer devolver tudo isso, isso é papo de, tipo assim, violação dos direitos humanos. Não, filha, eu não vou me estressar com você, Jéssica. Eu não vou mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender a sua passagem, né, a sua ida para Miami, e você fica aqui na pensão junto com a sua palheta de 24 cores de sombra. O que você acha? Hein? Hein? Responde agora, Jéssica. Sala agora. Olha lá, faz o bebê, bebezinha. É, fazendo pirrafinha. Jéssica, Jéssica. Calma, Ferdinando. Não vim brincar de médico. Calma. E é o que, então? Aquele meu amigo parceiro lá da PF me arrumou esse traje aqui, disse que se a gente conseguir encontrar algum resíduo, alguma coisa que configure o roubo, a gente consegue adiantar lá toda a documentação com o Bell. Ah, tá. A gente vai ter que simular um roubo agora, né? Tá achando que é novela das oito aqui. Não tem nem roupa para isso, cara. Relaxa. A gente só precisa achar, assim, um fio de cabelo, sabe? Um negócio, papelzinho, a saliva, qualquer parada aí, que a gente consegue mandar e ele agiliza lá, a gente manda para a perícia. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, com licença. Deixa eu ver. Isso aqui é cheque. Que horror. Oh, gente, que horror. Vou coletar. Ridículo. Desliga essa luz negra aí, tá? Você vai acabar achando coisa que não deve. Já achei. Ridículo. Pronto. Agora, eu vou levar isso aqui lá para o cara dar uma olhada. Entendeu? Você fez a foto que eu te pedi? Não, não fiz. Não achei um ângulo bom. Eu não sei. Que ângulo bom? Sabe o que você pode fazer? Igual todo mundo faz, parado com fundo branco atrás. Não é para botar no cartaz da quinta gay, não. Agiliza isso, senão o negócio não vai sair. Anda. Coisa. Ai! Peraí. Michael. Michael, estou precisando de um favor seu e não é sexual. Me ajuda. Estou precisando tirar uma foto. Ah, coincidência, eu também preciso. É? Faz uma foto minha, então. Então, mas não dá. É porque é para o meu passaporte, entendeu? Ah, se você fizer uma foto para o seu passaporte? É, a gente pode fazer uma troca, né? Eu adoro trocar-troca. Deixa que eu tire a foto sua, então. Olha só, fica ali naquele fundo ali e tira a roupa, tá? Hã? Tira a roupa. Tira a roupa. A Polícia Federal exige. Mas a foto do passaporte é burra? Ah, eles são super exigentes. Eles precisam ver se tem pinta no corpo, se tem mancha. Entendeu? A Polícia Federal é muito exigente. Tira tudo. Olha, eu tenho uma pinta, mas acho que não pode mostrar. Não. Você vai poder sim. Tira tudo. Tira tudo. Tira essa roupa para fazer uma foto. Tira essa roupa. Fertinando, deixa eu fazer. Tira a roupa. Fertinando, era esse. Fertinando, deixa que eu tire. Eu te caro. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Estanislavski Grosovski. Ai, Grosovski. Quem que é meu pedacinho de frango? O que é isso? Ai, Delicinha. Seu telefone. Atende. Eu te espero, Arovski, lá dentro. Mas não demora, Delícia. Não demora. Alô? Oi, boa tarde. Tudo bom, meu anjo? Não, você ligou certo. Sim, você ligou certo. Aqui é a Associação Protetora dos Pinguins Albinos. Você recebeu nosso anúncio pelo WhatsApp? Você recebeu nosso anúncio pelo WhatsApp? É? Que ótimo. É basicamente o que está escrito ali. Você contribui e a gente agenda um dia para você abraçar um pinguim albino. Isso, mil reais. Tá bom, pode deixar. Eu vou mandar as informações todas pelo WhatsApp para você. Imagina. Os pinguins que agradecem. Acho que agora deu. Fala, brother. É o Gaspar, beleza? Olha só, eu consegui... Eu consegui sua grana. Eu vou depositar na sua conta. Daqui a pouco está entrando na sua conta. Mas, ó... Adianta o Photoshop. Tanto faz. Meu amigo, eu consegui a grana dando caô. É o que eu faço. Faz o seguinte. Não esquece. Coloca o cabelo do gordinho no corpo do bombado. Não vai confundir, hein? Vai dar medo. Beleza. Roça! Eu tenho uma coisa para te contar. Uma notícia bombástica. Eu acabei de ouvir aquele safado do seu namorado. Aquilo é o 7U. Terezinha, esse cara é minha alma gêmea. Ele é perfeito para mim. Não presta. Ele é mentiroso. Amiga, eu não estou acreditando, cara. O que é? É sério que você está com ciúmes assim? E agora você vai ficar tentando acabar com o meu relacionamento porque você acha que vai perder a sua amiguinha, a sua parceirinha de pegaçãozinha. Larga de ser boba, linda. Amiga. Amiga de pegação. Quem pegava os homens era eu, porque ninguém queria tu. Russa! Não fica chateada, mas não sou obrigada a falar a verdade. Você é feia. Ah, calma. Aqui, seu safado mentiroso 7U. Vou te mandar um papo reto, que a escurva está no meu corpo. Fala a verdade, que eu ouvi tu falando na fone brasileiro. Tereza, não fala! Tereza, não trata ele assim. Ele está te enganando. Não é católico. Amor, ovis, que me explicaram o que está acontecendo. Mentira dessa ideia. Fala logo, merda! Você fala brasileiro. Mentira dele? Russa! Liga pra ela. Tem atenção, please. Velno está mentindo e eu posso provar. Olha aqui, quando eu estava fazendo a foto com o Michael, achei essa carteirinha aqui de sócio torcedor do Friburguense. Tá? Com a foto dele, mas o nome está aqui, Gaspar. Gaspar! É. Gaspar. Espera aí, deixa eu ver isso daqui. Gente, não, para tudo, socorro. Eu não estou acreditando nisso. Esse bofe é truqueiro e eu vou chamar a polícia. Fica tranquilo. Que eu mesmo vou dar uma geral nele. Vivo. E é gostoso. Vai, vai, vai. É, delícia. Gente, meu passaporte. E essa é outra. De Maikin. De avô. Caraca, não! De avô. É, o ex-avô, ex-avô, tu acasso cacete, merda. Toma, segura aqui. Eu não estou acreditando, gente. Eu acho que eu vou desmaiar. Ô, tira. Gente, que barulhada é essa aqui? O Madi. O que houve? Esse cringo não é cringo. Ele é brasileiro fingindo que é gringo, mas fala brasileiro. Como é que é? É isso mesmo. Ô, ô. Quem é você? Diabo. Diabo o quê? É de cima. É de cima. É de cima. O que é essa? Cheira a calça? É mentira. Tá chamando ela de maluco. Não é maluco. É mentira. Você é mentira. Você é safado. Gente, o que é isso? Que gritaria é essa? Olha aqui, garoto. Desmaiada, gente. Tá vendo? Desmaiada. Eu faço respiração boca a boca. Como é que é, Maikin? Não! Imagina, cara. Como é isso? Uma hora todos morrem mesmo, né? Pedindo outro peidão na cara da mulher. Ah, cala a boca, babaca! Gente! Carinha! Me ajuda, Maikin. O que que tá acontecendo? Isso foi um pesadelo e agora eu tô acordando. Eu conheço esse cara aqui. Dia! Boa dia! Eu conheço. Eu já entreguei correspondência na casa dele. Todo mundo mora lá em Gende dentro. Se eu Gaspar, eu conheço ele. Gente, não. Para tudo. Olha só. Você tá me enganando esse tempo todo, é isso? Igual a todo homem, amor. Gente, eu vou contar pra vocês então o que tá acontecendo. Não, peraí, você... Tô nervosão aqui fingindo ser o cara. Meu nome é Gaspar. Eu sou morador do Engenho de Dentro. Eu não tenho carro nenhum. Eu tenho uma mobilete e eu sou um pé rapado. Verdade é essa. Eu não tô acreditando, cara. Entendeu? É que você fala português que ainda é possível você ter essa voz escrota. O que é isso, gente? É verdade. Esse sou eu. Fazer o quê? Ah, Maikin. Oi. Vem aqui pegou teu passaporte. Mas bota dentro do ziplope, se ele tiver dentro da sua cueca, que eu vou pegar isso, não. Fala sério. Tá aqui na mão. Ah, show. Isso é carteira de trabalho, mano. É que eu acho que eu nem tenho passaporte, sabe? É... Faz muita falta? Só se você quiser, entra lá em Miami, porque isso aqui você não vai pra lugar nenhum do mundo. Pelo amor de Deus, Regineu. Se eu quero ir pra Miami, meu sonho é ir pra Miami, perseguir meu sonho de ir pra Hollywood. Você precisa me ajudar, cara. Não, vou fazer o seguinte, então. Eu consigo agitar o contato que eu tenho com a PF. Ah, obrigado, mas tô sem fome agora. Acabei de ver. Não, não. Rapaz, é... Polícia Federal. Amigo meu. Amigo meu de infância. Reginal, trabalha lá. Entendeu? Despachante. Ele pode agitar pra gente, de repente, um passaporte de emergência. Que maravilha, Reginal! O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer a foto, entendeu? Uma foto boa, assim. Uma foto pra botar lá pra ter uma chance de tirar o visto. Entendeu? Mas se eu tiver na foto, já fica boa. Ah, não sei. Faz a cara de foto aí. Faz a cara de foto. Faz a cara de foto. A cara de foto, ó. Cara, assim como eu, cara de foto. Não! Sorri, Reginal. Mas eles não gostam de quem sorriu, não. Não, mas eu gosto de sorrir. Gente, já testei todos os cartões. Esse aqui é de Marcos Albuquerque. Não sei nem de quem é. Ai, daqui a pouco eu vou estar usando, sabe o quê? O cartão da Blockbuster. Pra ver se tem crédito ainda. Jéssica! Oi, querida. Tudo bem? Como é que você tá, meu amorzinho? Então, na verdade, só vim aqui mesmo pra te apresentar o meu namorado Veno, que além de lindo, louro, gato, sarado, é louco por mim e tem um conversível. Tudo bem? Você é muito biscate, né, garota? Se aproveitando do gringo, prazer. Saúde. Aliás, meus pêsames, né? Gente, desculpa. Infelizmente, não vou estar podendo dar atenção pra vocês, porque eu tô tentando comprar aqui o negócio da internet. Usei todos os cartões, tá tudo dando pau. Gente, foi você que fez o disco da Xuxa ao contrário, não foi? Com certeza. Deixa que eu falo com ele. Ela tá na merda. Ela tá sempre na merda. Ela é... Perrapadura. 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 Tia! Tia! Boa dia! Perrapadura. Sim. Ela é... Perrapadóviski. Obrigada, Jéssica. Tia! Tia! Tá na merda. Tia! Boa dia! Tia! Bolshoi! Você bota. Um cartão do Bolshoi? Dó! Meu Deus, gente! Obrigada! Opa! Você tá malucovis que veio no... Ué! Iainainain! Que isso, gente? Deixa ele me ajudar. Um menino solidário, cara. Ajudar nada, entendeu? Só que a gente tá indo pro Caribe, minha querida. Vocês vão pro Caribe? A gente vai pro Caribe, entendeu? Curti uma semaninha de férias, com tudo pago, cartão na minha mão, essas coisas. Beijo, meu amor. Só vi aqui mesmo tirar onda com a sua cara. Ai, que fofo, me imitou direitinho. Olha pra lá não, pode sair. Fomitar, eu acho, gente. Ai, é muita biscateira, né? Passando a perna no gringo, coitado. Conseguir as coisas assim é mole, eu quero ver na honestidade. Sem atalho, tá? Caminho mais curto, desconfie. Fique atento, tá? Jéssica, aqui. Será que você me dá uma forcinha aqui, Jéssica? Que eu entrei num site aqui, mas tá tudo em inglês, eu não sei nem qual botão que eu tenho que apertar. Ai, mãe, eu tô estressada. Tá bom. Então, já que você tá estressada, eu vou tentar aqui, porque eu vou pedir pra uma loja lá dos States as encomendas do pessoal, que aí eles entregam lá no hotel da Te Da Prima Rosa, entendeu? Ué, vocês... Você tá... Você tá fazendo já as compras lá dos Estados Unidos? Sim. Mãe, senta aqui, ó, fica mais à vontade. Mas você não tá estressada? Mãe, mais estressada eu vou ficar se eu tiver que te dar uma aula de computação gráfica, né? De computador tecnologia, inclusive, mãe. Acho que eu faço pra você. É. Mas por que tá prestativa assim do nada? Mãe, é o mínimo que eu posso fazer por uma senhora, senhoria, que me carregou no bucho nove meses. Entendeu? Me deu de mamar, o bico rachou, o bico caiu. Chega, chega! Chega! Chegou. Tá aqui, ó, meu cartão e a lista, tá? Tá. Então, faz tudo direitinho. Presta bem atenção na lista de encomendas. Sim, claro. Vou fazer só o que tá na lista. Tá bom. Vou comprar só o que tá na lista de encomendas. Só não falei qual é a lista. A minha... Não explana não, hein? Foi uma surpresa, entendeu? Pegou a gente, assim, super desprevenido. Isso daí é uma puta de uma falta de sacanagem, viu? É. Como é que eu vou ficar sem a Teresinha? Ai, meu Deus, que eu tacar uma senha aqui eu pego meia dúzia. Tomade, gostou do meu modelito que eu vou chegar em Miami como? Dando tapa na cara. Tá arrasando, tá linda. Tô, não tô? Quer? Vou chegar lá. Vou fazer eles se apaixonar por mim. Vou fazer escrever meu mexilhão. Vou ensinar pra eles como é que faz um bom quadradinho. Vai, jogando, vai, jogando, vai, jogando, vai, jogando, 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 Claro que eu tô injuriado. Vocês vão viajar e não vão me levar junto, entendeu? Vocês esqueceram de mim, mó vacilo isso aí. Isso aí, ela cebou, vou com a gente. Com vocês. Só se eu fosse dentro da tua mala, tem jeito? Tá pensando que é assim? Os estates não entram dentro da mala, não. Ai, Tia Jô, tô liso, não tenho dinheiro. Eu só poderia ir pra Miami se a Terezinha, no caso, quisesse me bancar, certo? Quer pagar, tu vai? Mas não vou pagar, não. Se fosse antes de eu ter tizil, eu bancava, porque eu era trouxa. Mas depois que eu te vim, eu não pago mais. E aí, vai fazer o que com isso? Ah, dá licença. Vim aqui pra matar a saudade, só tô sendo esculachado, mano. Ai, comadre, não gosta de ver homem assim, com essa cara tristinha? Tô triste. Tá triste? Tô triste. Tá aborrecido? Tô triste. Ai, quando eu vejo homem assim, comadre, a vontade que eu tenho é de pegar e botar no colo. Eu quero o colinho. Ai, quer colinho? Eu quero. Dá um seto aqui no colinho de Terezão. Vem. Vem. Ai, coisinha linda. Ai, colinho. Quer mamar? Ah, peraí. Não, eu não sou obrigada a ver isso. Parou. Ah, o que que é? Eu sou tua... Mamá! Mamá, seu mamá! Que que é? Eu sou tua... Mamá! Mamá! Que isso, mamá! Olha que cena horrorosa! Que tu tá fazendo aí a tracada com esse sandador de patinete? Eu só tô dando uma atenção ao colega que tá triste. Ai, ai, você consola todo mundo que aparece na sua frente, você consola. É. Hipercocô. Eu, hein? Agora tu vê. Eu faço o que eu quiser. Eu faço de frente, aí de terra, aí de terra. Eu faço o que eu quiser. Tem nada contigo. Ah, não tem nada comigo, não? Ah, então também tu não tem nada com as passagens pra Miami que eu acabei de pegar. Sabia? Sabia que esse Zé Ruela tava por detrás dessa viagem pra Miami? Sim. Tô por detrás mesmo. Qual o problema, motoboy? Não, é só curiosidade mesmo. Eu queria saber como é que um carteiro vai levar essa renca pra Miami. Vai enfiar o quê? Dentro do envelope e mandar pelo correio? Mano, se liga. Não, meu amigo. Não, não. Sabe por quê? Porque eu sou um homem de nível. Eu tenho condições. Ah, larga de ser mentiroso. Larga de conversinha fiada. É mentira. Tira. É palhaçada. Sai e mandou cupão. Pegou esse cupão que manda na promoção? Mandou. Ainda roubou a carta dos outros pra pegar o cupom dos outros, pra botar na carta dele e aí ele ganhou. Ladão de cupão. Vamos ver. Quem roubou cinco, roubou seis. Arruma outro, leva sódio. Primeira coisa, primeira coisa. Você acha que eu não tive trabalho de ir lá e roubar os cupons, não? Isso dá trabalho também. Segunda coisa, esse aí, Tereza, não vai de jeito nenhum. Como é que você tem a cara de pau de me pedir um negócio desse? Isso aí não vai nem se for na bagagem enrolada em plástico bolha. Quem disse que eu ia querer essa merda? Pra mim, já tá indo gente demais nessa viagem. A ideia inicial era eu e você lá, sabe? de lua de mel, nós dois, na catrancagem, entendeu? Na luxúria, tá? Eu e você, eu... Nesse seu corpo suculento. Essa delícia. Essas suas roupas desnecessárias. É o quê, Regineu? Roupa desnecessária, porque você não precisa dessas roupas pra ficar linda. Eu te quero pelada. É isso que eu quero. Ah, tá. Entendi. Então, agora que eu tô ligado, o esquema era esse mesmo, né? Viajezinha de romance, lua de mel, pãs... Não! Regineu entendeu tudo errado. Eu? O que que eu entendi, então? Eu sei. Eu só sei que você tá querendo que eu entenda a coisa que você entendeu. Tá, e aí, o que que eu não entendi que você entendeu? Eu não sei, eu só sei que eu não entendi, você também não entendeu, você tá querendo que eu entenda. Não, eu entendi tudo. Se você não entendeu que eu não entendi, ele que não entendeu nada. Agora, eu entendi que você não entendeu. Eu não entendi nada, você não entendeu nada. Chegue! Quem não tá entendendo porra nenhuma, agora sou eu, tá ligado? Quer saber? Eu vou se retirar. Que eu não tô me sentindo... Agora que eu tô com as coisas... Pelo amor de Deus, mano. É puxado, mano. Meu neurônio agora deu até assim o tilt agora, tá ligado? É porque tu é burro. É por isso. É só essa roupa que come em mim, entendeu? Eu tô a própria Beyoncé grávida. Eu tava com 56 quilos, engordei 2 quilos, fiquei assim, detonada. Bebe esse shake aqui, de batata doce com gengibre. Bebe, pecado. Não, não, que eu vou me peidar inteira. Não quero. Ai, Virginando, você vai desmaiar. Nosso treino vai ser super pesado. Bebe. Deixa eu sentir o cheiro disso aqui. Que horror! Jéssica... Que horror! Gente, eu tô tendo náuseas. Eu acho que eu tô grávida mesmo, sabia? Ai, eu quero dar a luz, Jéssica. Quero dar a luz a um... Ai, eu quero dar a luz a um poodle e a uma samambaia... Como é que é? Desculpa. Chorona. Chorona. Ai, eu acho que eu tô grávida, sabia? Eu quero dar a luz a um poodle e a uma samambaia chorona. Mas você vai dar a luz a um shih tzu, né? Ai. Ai, ô, Virginando. Temporada passada que tivemos uma grávida fake, ok? Poxa, gente! Assim eu não consigo trabalhar em paz, tá? Eu tento dormir em casa, a Erikson não deixa. Eu tento dormir aqui no quarto, a Jéssica não deixa. Eu tento dormir aqui na laje o quê? Vocês não deixam? Você acha que só você tem que trabalhar? Eu tenho que trabalhar também. Eu quero sair dessa lista de 13 milhões de desempregados. Que só aumenta essa merda. Ah, e você quer que eu entre pra essa lista, né, Jéssica? Dá licença, tá? Será que eu vou focar aqui no meu trabalho? Bora, Virginando. Bora que vai ser embalado o nosso treino hoje. Tô empolgado, eu volto. Volta. Aqui, arote. Ai, Jéssica! Eu tô entrevada, Jéssica! Me ajuda! Me ajuda! Salva meu bebê! Salva meu bebê, eu só te peço isso! Ai, gente, Jéssica, me ajuda! Gente, grávida de Taubaté, vem cá me ajudar! Gente, eu tô partindo. Ai, saco! Eu tô partindo. Eu já tô vendo uma luz, Michael, olha só. Eu acho que é o Michael Jackson me chamando pra Neverland. Vem. Não vai, não vai! Vai, eu não consigo, sozinha! Não, pera! Vai, coloca ele na cadeira. Cuidado! Gente, é muito pesada, cara. Que isso! Vai! Caraca, eu não sabia que eu era tão forte. Michael, eu quero ser cremada. Eu quero passar meus últimos momentos em vida como purpurina. Me ajuda. Olha só, eu já estive numa cremação no caju, teu corpo não entra no forninho. Vai entrar lá com certeza, sério! Cara, eu passar numa situação dessa e você debochando da minha desgraça. Para de fazer a drama, Queen, Ferdinando. A gente sabe muito bem que você só deu um mau jeito na coluna, tá bom? Chega, fui, gente. Ih, tá indo pra onde? Pensa que vai pra onde comigo assim? Gente, eu vou baixar de novo o aplicativo, vou criar um novo perfil, tá? Porque nada pior do que ser sua personal trainer. Não, 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 você não vai pra lugar nenhum, amor. Você vai cuidar de mim. Eu não vou, não, garoto. Fui, não pira, bateu a cabeça. Não, você vai cuidar de mim, meu amor. Cadê seu diploma de Educação Física? Hã? Cadê o diploma do curso profissionalizante? Você tem alguma autorização pra passar receita de shake abortivo? Cadê? No Instagram hoje em dia ninguém tem, não precisa. E eu tenho uma coisa nata de um domínio da Educação Física, sempre tive. Eu imaginei que você fosse responder isso, mas você sabe que dá processo, né? E com o processo nas costas, a gente não tira visto. Faz alguma coisa, Michael! Eu vou fazer assim. Vocês estão atrapalhando o meu trabalho, tá bom? E o Ferdinand não tem razão. Com certeza, fichada, eles não vão deixar você sair daqui. Agora... Agora você vai ter que me servir, vadia. Nunca! Me serve, vadia! Nunca! Nunca! Sai! Vai pegar meu café descafeinado agora! Ai, meu Deus! Gente, eu fiz a formiguinha Z de empreguete! Adorei! Ai, eu tô muito malévola, né? Te cuida, Carminha! Nina Vingativa chegou! Gente, eu tinha um beijabu! Gente, eu tinha um beijabu! Ô, Terezinha! Dá licença, vai! Nada a ver! Esse bagulho é ideia fraca! Vai deixar esse Meyerzão aqui pra ir pra Miami! Aqueles gringos lá, nadas a ver! Ô, Miami é mó ruim! Eu gosto de conhecer lugares novos, coisas novas! Eu gosto, sabe? Mas tá ligado que lá é mais perigoso que o Rio, né? Ah, agora tu vê! Criada no Morro do Serão! Criada de comunidade! Tem medo de quê? Eu, hein? Aí, Terezinha! Eu vou te falar a verdade! Eu vou se abrir-se pra você! Se abre-se! Vou abrir meu coração! Se abre-se! A verdade, minha flor! É que eu vou sentir muita falta! Eu não tô sentindo nada ainda, não! Terezinha, para e pensa! Imagina essa pensão aqui toda vazia! Os quartos vazios! A cozinha vazia! A laje vazia! Imagina o quê que pode acontecer! Não sei, Santos! Eu sou inocente! Calma! Cadê meu café, empreghete? Cadê o café? Está aqui, senhor! Não quero esse! Faz outro! Esse já deve estar frio! E cadê meu sanduíche? Aqui está! Não quero esse! Eu quero com pão de 12 grãos! Você é uma péssima serviçal! Poxa, Ferdi! O quê? Senhora Ferdinando! Limpa essa boca! Eu quero que você repita com a voz aveludada! Senhora Ferdinando! Nunca! Então vou acionar meus advogados! Sempre quis falar essa frase! Não, senhora! Não, senhora! Sim, senhora! Eu faço tudo que a senhora quiser, senhora! Assim que eu gosto, projeto de Cinderela! A senhora quer mais alguma coisa, senhora? Eu quero um gelinho filtrado pro meu joelho! Fico tão humilhada, gente! Desquieta! Não me contesta! Chubiruba! Chubiruba! Para de fazer isso agora! Perdeu a noção do perigo, é? Olha aqui o processo de tatamagose! O Ferdinando tá mentindo! Ele tá podendo andar... Ele tá podendo... O Ferdinando tá mentindo! O Ferdinando tá mentindo! Ele tá podendo andar perfeitamente! Quê? É! Olha isso aqui, ó! Vamos lá! Levanta, Tiana! Aiêê! Como você é rude! Para! Agora me beija! Me beija! Sai pra lá, Ferdinando! Tá vendo aí, Chubiruba? Ele tava mentindo o tempo todo! Eu vi ele se levantar depois que você saiu! O Michael, só uma dúvida! Como é que você descobriu o meu plano diabólico? Porque eu fiz essa novela, né? Esqueceu que parte do elenco de lá veio pra cá, Ferdinando? Gente, eu vou deixar a canela! Vamos tomar outro emprego! Oi, 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 Eu não vou. E aí, luz dos meus olhos? Diz aí, vai ou não vai pra Miami? Vó. É? Não sei, Santos, acho que eu não vou, não. Eu quero ir, mas ao mesmo tempo eu não quero. E eu acho que é sim, Santos. Se eu acho que é não, eu não sei. Aí, Terezinha, você não é mulher disso, não, de ficar em cima do muro. O que é que tá pegando? Eu não quero percepcionar meu motoboy preferido. Mas sabe por causa de que eu tô me sentindo obrigada aí? Que eu não quero deixar minha comadre sozinha. Jéssica sozinha. Maico sozinho. Jabulani. Reginel. Sabia que tinha esse carteiro talarico no meio. Você gosta mais dele do que de mim. Claro que não, Santos. Fazer um negócio nós dois? O quê? Vamos fazer uma despedida aqui. Aqui atrás. Catranco? Catranco gostoso. Isso é uma responsa, hein? É uma responsa. É nós? Não é pra qualquer um, não. O que tá acontecendo aqui? O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Ele tá me seduzindo. Como é que é, Terezinha? Vocês ficam abusando da minha ingenuidade, da minha puriça. Ó, ó, ó. Parou. Parou com isso. Agora tu vai ter que decidir. Chega aí. Chega aí, Santos. Quem é que tu vai... O tempo vai ficar. Você olha que o meu combo é muito mais completo que já veio com passagem aérea. É difícil. Tá bom, não consegue decidir, então tá bom. A gente vai decidir, sabe como? Vai sendo um duelo. Entendeu? O duelo... O duelo pela posse do mexilhão. É isso aí, mano. Vamos resolver essa diferença e acabar com essa treta agora, mano. É isso aí. Vai dar até morte nesse duelo. Do mexilhão. Só um instantinho. Peraí. Só... Vem cá. Só vem cá. Só um minuto. Como é que foi? Vocês podem brigar, mas é porque eu preciso desmaiar. Segura aqui. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma. É só parecer que vocês são normais, tá? Quatro, mais quatro, oito. É impossível, né? Vocês vão rezar pra tudo dar certo? Quatro mais seis, velho. Regineu tá estudando tua boata. Pô, sei lá o que eles vão perguntar ali, entendeu? Vão ser reprovado nesses negócios. Próximo. Ixi, amor. Gente, deixa eu ir na frente pra causar uma boa impressão. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, já dou a minha voz. Certo, certo. Ai, gente, vamos sentar, vamos sentar. Ih, do meu... Aqui, ó, aqui. Olá, tudo bem? Que nome? Ferdinando Beyoncé Ramírez, Montenegro Timber de Albuquerque, Pampec, Delatouche e Tuane de Bouda. Regineu. Aham. Carteiro. Carteiro? Qual a sua profissão? Eu sou concierge no momento. Isso aqui tá escrito zelador. Amor. Amor. Amo, amo, amo ser zelador. Então, eu sou digital influencer, musea fitness. Uma profissão maravilhosa. Sou zelador à noite e de dia. Eu sou concierge. O que que eu faço? Não. Não. Então, eu sou proprietária, né? De um negócio. Eu sou viúva. É... Tziu faleceu. Já tive também um programa de rádio, é... Canal no YouTube, essas coisas da internet. E ele, como homem pecavido, ele deixou já os negócios tudo no esquema pra mim com os copaços dele. Com... 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 Com os... Fácil... Dele. Tá me entendendo? Então, eu era salva-vidas, ano passado, né? Só que aí a gente voltou pro Meia, né? Que, modéstia à parte, não tem praia. Eu só pensou que eu tenho posse. Tenho um negócio aqui no Brasil. Aí, o que que eu tive que fazer? Ficar desempregado. Eu sou dona de uma pensão no Meia. Pensão da dona Ju. Me fala por que que você quer ir pros Estados Unidos? Ah, por causa dos outlets. Porque é uma grande nação. Porque é um sonho americano, essas coisas. Sou louco pra ir na casa da Shakira. Diz que ela tem casa lá em Miami, né? Deve ser maravilhosa. Conheceu a Estátua da Liberdade. Mas a gente tem em Nova Iorque. Mudaram? Queria até contar pra ela uma música, sei lá. Sou louca por mim tigre. Louca, louca, louca. Então, o que que tem pra fazer em Miami? Fala uma coisa. Os gringos lá. Fala, dá pra pegar? Eu fui indo visitar a minha prima, que tá morando em Miami. Foi e ficou de vez. Louquinha. Ó, vou te mandar real, meu irmão. Eu tô aqui, ó. Eu tô afim de conquistar aquela mulher, uma que teve aqui agora. Desuberante. Você tem alguma loja pra indicar? Store? Imagina eu largar o meu Meia. De jeito nenhum. Chega aqui pra você ver se você consegue ver. Não é aquela, não. Aquela ali é Ferdinando. Não é essa, não. É a outra que tá ali. Entendeu? Bobô é muito fácil de fazer. O que que você precisa? Você precisa ter ótimos ingredientes, entendeu? Aquele aipinho assim que derrete na boca. Camarão fresquíssimo. Quero levar essa mulher pra mim, entendeu? Essa jogada aí da viagem, tô apostando por isso. E, mais importante, a dosagem certa de dendeira. Aí você vai ter um bobô maravilhoso, amor. Crazy, but you like it. Louca, louca, louca. Obrigado, seu louco. Ah, valeu! Tô aprovada! Tô aprovada! Obrigado, seu chimê! Delícia você! Falou, irmão. Prazer, viu? Amei. Olha, depois me conta, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchauzinho. Até logo. Tchauzinho. 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 Deixa essa mala comigo aqui. Vai fazendo check-in. Tchauzinho. Tchauzinho. Vai levando a mala. Tchauzinho. Tá? Tchauzinho. Tá bom. Traz dinheiro. Vamos. Aeroporto já é um ambiente assim, que a gente já fica animado. A viagem já começa no aeroporto, né? Tem, Maiko. Vai, vai. Eu adoro esse clima. A gente é sempre diferente. Será que você ia pedir muito uma ajudinha com as bagagens, senhores? Claro. Ajuda aí. Opa, e aí? Tudo bem? Olá, bem-vindos à Flying Was Company. Que posso ajudar? Então, a gente veio fazer check-in pra Miami. Somos sempre pessoas. Mas eu só tô vendo três passageiros. Parabéns. Tá com a visão ótima. Infelizmente, eu não posso realizar o check-in, senhor. Todos os passageiros precisam estar presentes. Oi? Fala sério, Geida. Olha, isso é coisa de Brasil. Ainda bem que a gente está indo para os Estados Unidos. Na verdade, é uma regra mundial, senhor. E pelo mundo afora? Como é que funciona? Eu já te expliquei, senhor. Mas por que vocês não vão despachando as malas enquanto os outros chegam? Ótima ideia. Michael, coloca a minha bagagem ali, por favor. Pô, vou falando com o Tereza aqui. Vamos para ela chegar. Tereza, olha só. Vem chegando para cá, que a mulher aqui do balcão está enchendo o saco, falando que tem que estar todo mundo aqui. Agora, assim, eu que trabalho com o serviço, eu sei que isso é corpo mole dela. Tá? Chega aí. O senhor está com excesso de peso. Vem para essa caixinha aqui, por favor? Peguei. O que é isso, senhor? Estou despachando a sua inveja. Tá, meu amor? Fiquei com você. Eu estou falando da mala, senhor. Ah, é da mala. Logo vi. Fiz drenagem essa semana. Estou super leve. O senhor Ferdinand do Beyoncé? Pois não. O senhor vai ganhar um upgrade de cabine. Vai viajar de primeira classe. Gente! Do nada! Mas sabe por que esse abulano quer ganhar? Sabe por que ele quer ganhar? Por quê? Porque o piloto fez um sorteio, e aí quem estava sentado na poltrona C e C venceu. Não, mas é que a dona do bilhete aqui dessa poltrona real é a minha mãe aqui, ó. Sou eu? Então eu fui sorteada. Vão para a primeira classe? Ah, zoico, Mad! Ah, eu me enganei. Na verdade, quem venceu é quem estava sentado na 5C. Ufa! Que falta de sorte, minha mãe! Relaxa, dona Ju. Quem sabe na volta você ganha. Hum, curte lá, Ferdinando! Tudo cheio. Ué, gente! Por que você não me chamou? Não, porque tinha uma mulher atrás na fila, Jéssica. Você queria que eu fizesse o quê pra te mandar? Jéssica, acabei! Ai... Vai lá atrás. Vai lá de trás da sua fila. Vai lá atrás. Vai lá atrás. Pode sentar. O senhor quer alguma coisa pra começar? Um beijo? Oi. Não, pode deixar que eu vejo aqui. É... Champagne. Pode ser. Já volto. Gente... Eu vou ficar insuportável aqui hoje. Jéssica. Muito bom isso aqui. Pelo amor de Deus. Estou acreditando. Com fome, comadinha? Ainda bem que vem comer. Estou cheia de fome. Também. Louco. Comida, comida. Comida, comida. 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 Comida, né, coita? Vamos querer. Comade. Obrigada. O que é que essa comida aqui, minha filha? O que é? É frango. A comida é frango? É. Impossível. Esmerrada assim tá com cara de ser pombo. Frango. Tá, obrigada. Tá, senhora. Coisa mais sem graça, hein? Coisa horrorosa, comadinha. Coisa feia. Ela sem coça e sal. Comadinha, sou mais tragainhada. Não é, menina? É só jogar um tempero aqui que já dava uma vida pra comida. Comadinha, tu lutou teu tempero, não? Pior que trouxe, né? Trouxe manjericão. Trouxe coentro, salsa, cebolinha, vinagre, azeite, coca, mole em pó. Coisa comadinha, invade aquela cozinha lá e bota o tempero nessa merda. Mas será que pode? Coisa comadinha, você é boba. Peraí, peraí. Você segura a minha volta. Vai lá. Você é boba. Vai aí. Comida da minha comadinha é muito melhor. Minha comadinha bota o tempero nas coisas. É uma delícia a comida dela. Começou sacerdão. Tem que ver a comida da minha comadinha. Quê? E a galinhada dela? Jesse Lovers. Não pode celular, Jéssica. Que isso, gente. Derruba o avião. Só um minutinho. Tá no modo avião, tranquilo. Vou filmar agora e depois eu posto. Gente, eu tô aqui com o Michael na fila do banheiro que a gente vai trançar. Gente, ó, numa boa. Se eu fosse você, a gente não transava aqui agora, não. Porra, Reginell. Sério mesmo, gente. Quando eu fico nervoso, meu intestino dá uma descolada do Chernobyl aqui. Ei! Puta! Ai, Reginell. Vamos lá. Porra, não tem como. Fecha essa porra. Caraca, a Reginell morreu aqui, cara. Eu avisei. Eu avisei. Porra, comer o quê? Um urubu, gente? Carniço? Tem máscara de oxigênio aqui? Por que vocês estão rindo, gente? Mostrar na dentadura? Nossa. Ai, depois tem que respeitar os idosos. Ai. Calma. Ai, eu quero trançar. Ai. Eles estão se beijando. E a gente aqui. Ai, que bom se beijar todo mundo. Não, eu quero trançar. Eu não quero beijar. Quero trançar. Então tá. Aqui, ó. E aí? Tá gostando? Tô amando. Eu acho que eu nasci pra isso aqui. Então você vai amar Miami. Ai, mas eu já tô tão adaptado aqui, sabe? Que eu tô com pena de desembarcar. Me conta de você. Solteiro. Na verdade, eu ia te perguntar com quem você trabalha, mas... Bom saber. Eu sou artista, né? Mas como cultura não dá dinheiro no Brasil, então eu trabalho como concierge também. Sério? De qual hotel? Ah, você não vai conhecer. Amado, eu conheço todos os hotéis do Rio de Janeiro. Fica na Orla? Fica. Fica na Orla, mas é muito pequeno, super exclusivo, vive cheio, enfim. Qual o nome? Ih, estão te chamando ali, ó. Já volto. Eu tô acreditando que era que eu não vou realizar meu sonho. Calma, chubiruba. Não fica assim. Cara, eu tenho um sonho de transar no banheiro do avião, entendeu, cara? Todas as famosas falam nas entrevistas, Ai, eu já transei no banheiro do avião, uma loucura, não sei o quê. E eu nada. Não, mas deve ser um voo mais vazio, né? E com certeza sem o Reginel. Ai, cara. Ai, eu queria muito. Não é possível. Eles transaram. Não, é possível sim. Hoje em dia os idosos estão transando muito. Vamos dar um jeito disso. Vamos dar um jeito disso. Vamos dar um jeito disso. Estão mandando, Jéssica. Senhores passageiros, retornem aos seus lugares. Ai, tá mandando vontade. Vamos nos preparar para pousar. Calma, calma. Calma, calma. Você vai derrubar o avião, Jéssica. Vem, calma. Calma, peraí. Bota isso aqui. Calma, Jéssica. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, 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 ai. Gente, peraí. Ai, mais no pescoço. Ai, 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 ai. O meu pescoço de baixo. Ha, 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 acabou. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Chegamos na Central. Ih, Central. Vou embora, Jéssica. Eu e... Tá lesado, comadio. Tá lesado, meu bem. Vamos pegar a Central. Chegou. Fez boa viagem. Fez boa viagem. Obrigado, moço. Foi um serviço. Sensacional, aéreo. Com todos, né? Mordomia. Obrigada, senhor. Comadio, o que que tá acontecendo? Acho que foi o remédio. Um beijo, um beijo. Malou palhaçada. Força, irmão. Se apruma, vai. Vou pro lado de paraquedas. Vou pro lado de paraquedas. Não, não é paraquedas. Calma, esse nele. Pelo amor de Deus. Uma coisa que eu não tenho é paciência. Gente, a filha tá vazio. Será que vai voltar pro Brasil com a gente dentro? Já chegamos? Peraí, gente. Eu não quero voltar pro Mer, pelo amor de Deus. Vambora, vambora. Ih, bolsa. As malas. My bag, my bag. I forgot my bag. Tá aqui, vai. Isso. Bora. Espera. Wait. Miami. Miami. Tchau. Nice to meet you. Thank you so much. Olha, a gente foi literalmente nas nuvens. Que bom. Tchau, tchau. Obrigada. Olha, amei o voo, hein? Obrigada. Ferdinando? Oi. É que você ainda não me falou onde é que você trabalha. Então, é que eu tô morrendo depressa. Mas, ó, fica aqui com meu contato e a gente vai se falando. Não vai, filha. Eu não morro de fora. Eu só arrumei esse emprego pra isso. Ai, que delícia. Por aqui, por aqui. Vem, por aqui. Filha, agora que eu vi o quanto que valeu a pena eu pagar um curso de inglês pra vocês. A única coisa que você aprendeu na vida. Gente, ah, vamos falar nisso. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa que eu falo tudo, tá? É que tudo é motivo pra gente ser mandado embora ou então ir pro quartinho lá. Ouviram, né? Agora tu vê que eu vou entrar nessa merda aqui. Eu vou entrar nessa merda na marca. Olha, vem quem é que vai me barrar. Caraca, eu tô adorando tudo. É muito legal aqui em Estados Unidos. Eu tô amando Miami. Eu tô amando. Sarra! Descorda! Presenteiro! Se comporta! Ó, tô me expressando. Xubiruba, você que entende de inglês, por que tem gente que tá sozinha e tem gente que tá acompanhada? Ah, não. Porque as famílias, elas vão juntas. E quem não tá com a família vai separado. Pai, todos nós vai junto. Claro que não. Se eu não é da minha família... Vai eu e minha mãe. Vocês vão depois. E eu? Vai depois, ó. Acabou de falar. Não, mas a gente é noivo. Noivo é da família, né? É, até faz sentido, tá? É. Tá, então é... We're together. Vem com a gente. Ele vai com a gente. Aqui, here. Thank you. Agora tu vê... We're together. Mas vai lá? Não vai junto não, né? Vai começar a confusão. We're together. Vai começar a confusão. Querida, a senhora está na fila? O Greta com a mulher que ela trabalha aqui, vai te mandar embora. Tá defendendo ela por causa de quê? Não, eu tô defendendo. Eu tô defendendo você. Ele é parada, sabe que é fila, tu fica ali. Vai ficar com essa cara? Next. Quem? Próximo. Hi. Good morning. Ai, que orgulho, filha. Mothers. Eu não tô acreditando que você tava achando que eu não era na sua família. Não é hora de discutir isso, Michael. May I see your passport, please? Não adianta fugir do assunto, não. Tá? Just a second. Eu não estou fugindo do assunto. Eles são noivos. Libido é hi. Libido, hi. Entende-se? Ah, tá chamando. Tudo bom, querido? Tudo bem? Hi. Tá chamando, merda. Sai, sai, sai. Vem. Hi. 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 Ele repete tudo que ele fala, cara. Ele tem menos erro da gente... How long do you intend to stay here? Hi. 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 How long do you intend to stay in the United States of America? Acho que ele falou pra usar o álcool aqui, ó. Ah, o álcool. É, que tá aqui, deve ser... Usa aqui, ó. Vou passar... Ah, bota aqui. Tá mal, bota... Pera aí. Pera aí. Bota um pouco aqui. Tá meio sujo. Vai. Bota a mão aí. Casal? Mó de mel! So what's the purpose of your visit? Pode falar, Steve, por favor? Se a gente tá noivo, cadê o anel? Então, eu ia te fazer surpresa, né? Eu juntei todo o meu dinheiro pra comprar aqui, que é mais barato. Ah, mãe. Por que você não me contou? Porque era surpresa, ué. Pergunta, pergunta. Chega! Gente, pelo amor de Deus, tô exagerada. Já? Gente... Eu não me importo. Gente, pelo amor de Deus. Tá toda borrada. Ah, gente. É o amor. Aqui você vai. Tenha um bom dia. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alejandro, fique aqui esperando mais um hóspede que vai chegar. E ó... Tratamento VIP. Por favor, vamos, Emily. Let's go, Emily. Que vida de merda que eu tenho. Gente, cadê o povo? Cara, muito louco. Eu tava na rua. As pessoas começaram a tirar foto comigo. Acho que eu tava me confundindo com... Sasha Meneghel. Igual. Olá, 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 que tal? Sim, eu gosto. Eu sou Alejandro, o concierge. Mentira que você é concierge! Eu sou concierge lá no Brasil, sabia? Mas aqui eu tô como hóspede, tá? Eu tô no grupo da Dona Jo. Ela já acertou as continhas? Ah, sim. Sim, já tive o prazer de conhecer seus amiguitos. Ah, então você agora vai ter o prazer de me conhecer melhor. Me levando pro meu quarto. Claro que sim. Um maricão muito lindo como você... Só merece uma coisa. A suíte presidencial. Suíte? Deus, obrigado, Deus. Eu sabia que você ia realizar meu sonho. Continua tentando, porque ainda não é esse, tá? Mas... Mas tá melhorando. Por favor, muito lindo. Obrigado. Obrigado. É pra cá? Ai, gente! Eu tava doida pra transar em inglês. Uh! Oh, yes! Yes! Fuck me ass! Jesus! Oh, my God! Ah, xingiruba. Ai! Desculpa! Que isso? Não quero trabalhar nada. Desculpa. Não, calma. Não é nada que a senhora tá pensando, não, tá? A gente só ia transar mesmo. Francamente, né, Maico? Então, quero saber do dinheiro. Ah, não. Contou dinheiro? Pode ficar tranquila. Porque, como eu disse a senhora, eu consegui um câmbio maravilhoso. Deu até mais dinheiro. 20 mil dólares. Gente, como é que pode ter dado 20 mil dólares? A gente fez as contas e o nosso dinheiro daria 2 mil dólares. Da onde que surgiu 20 mil dólares? É, então, no caso, eu fiz um ótimo negócio, né? O que foi, Jéssica? Isso aqui não são dólares americanos. Eu sei, Jéssica. São dólares jamaicanos. Senão, não dava tanto. Ai, gente. O dinheiro tem a cara do Bob Marley. Isso aqui a gente vai... Cara! Isso aqui a gente vai torrar a faixa. Queima logo isso aqui! Jesus me abana. Peraí, Jéssica. Você tava do lado do Maico na hora do câmbio? Então, na verdade, eu não tava com ele. Porque do lado tinha um monte de loja on sale, on sale, on sale, entendeu? Eu não resisti. Fui pras liquidações. Peraí, Maico. Olha só. Você vai pegar essa mala e vai lá na loja que você pegou isso e vai tentar reverter essa situação. Ih, mas não foi em loja não, dona Jo, porque a fila tava muito grande. Eu, foi no americano que eu conheci lá na frente, que ele falava português. Né? Sabe o que ele me falou? Que se eu fosse trocar todo o nosso dinheiro por dólares americanos, daria no máximo 2 mil dólares. Só que tem dólar jamaicano aqui, ó. 20 mil! Garoto, você caiu no golpe! Olha, eu não sei. Agora, se foi golpe, ele que deve ter se dado mal, né? Porque... Olha quanto dólar, Jéssica. Jéssica, faz a conta aí. Quanto que custa esse dólar jamaicano passando pra dólar americano? Vou converter, pode deixar. 147 dólares. Ah, não, 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 não. Jesus, me abana. Me abana. Me abana. Me abana aqui, garoto. Deixa eu levantar. Abano! Abano vai ficar à tua orelha de tanto que eu vou puxar. Olha o que você fez com essa senhorinha demais. Ué, eu só fiz abanar. Nada de me abanar. Ah, sobre o dinheiro? E lá tem culpa eu, Jéssica, se esse povo daqui supervaloriza os Estados Unidos? Não, eu não quero ouvir mais nada. Eu não quero ouvir mais nada. Vai lá vocês dois agora e vocês vão tentar consertar essa história aí. Anda. Que isso? Ele que fez a merda, tá vendo? Você vai junto com ele. Mas a culpa foi sua, né, minha Jéssica? Que foi comprar roupa e não conseguiu fazer todo o trabalho. Agora a culpa é a culpa que você fez isso. Excuse me. Room Service. Michael! Você tá aqui? Quem diria, né? No meu próprio quarto. É verdade. E o que você tá lendo aí? Ah, eu achava que era em inglês, né? Mas parece que é grego. Não tô entendendo nada aqui. Ô, Emily, que que alô é esse, hein? Não tem ar-condicionado nesse hotel, não? É... Pois é. É... Me conta mais, Michael. Me explica. O que você tá lendo aí nesse jornal? O que você tá procurando? Eu tava procurando emprego, né? Pra ver se eu recupero a grana que a gente perdeu. Tive uma ideia. Michael, eu posso te ajudar a conseguir um emprego. Sério? Você já pensou em ser ator? Já. Você lê pensamento? Cara, você tem tudo pra ser um grande ator. Michael, você... Você tem braços fortes. Você tem um abdômen sarado. Tem uma boa pegada. Dizem. Ah, imagina. Tenho mesmo. É que, assim, eu tô fazendo uns bicos como produtora de elenco. Então, eu pensei, de repente, em arrumar alguma coisa pra você. Né? Mas, assim, antes a gente precisa fazer um teste. Tudo bem? Claro! Já temos até o sofá aqui, ó. Era isso que eu tava pensando. Ah! Que porra... Não. É essa, Michael? Não. Não, 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 não. Olha, isso aqui... Isso aqui... Não, não é nada que você tá pensando, não, tá? É... Isso aqui... O que eu posso dizer assim? É... Isso aqui... Isso aqui, Jéssica, é... Na verdade, a gente tá fazendo um teste no sofá. Ah, tá. Ela tá testando a sua fidelidade, é isso? Não, claro que não. Porque a minha fidelidade tá abaixo de qualquer suspeita, né? É acima, Michael. Não, mas é que acima a Jéssica não alcança. Quer ver minha mão cansar a sua cara? Não. Ó... Jéssica, calma. Calma. Isso aqui... Deixa eu te explicar. Isso aqui era só um teste, entendeu? Não era de verdade, era como se fosse. É... Como seria bom se fosse? Entendeu? Mãe... Ah, não! Tô falando assim... Como seria bom se eu fosse ator, entendeu? E eu pudesse ganhar muito dinheiro, tá? Pra dar tudo que a minha noiva merece, tá? Olha aqui, se tem alguém aqui que vai ser agente do meu boy, tá? Arrumar emprego pra ele, esse alguém sou eu. Ah, vai ser você e como se você não conhece ninguém em Miami. Só te explicar uma coisa, tá? É... Com o meu inglês perfect and my natural charisma. Já já tô famosa aqui em Miami. Ah... É... E esse seu inglês perfect, você aprendeu aonde? Num cursinho no MEA? Sim, com o problema. Com o preconceito. Tá? Inclusive, tem cursos maravilhosos no MEA e muito mais apropriados do que o seu, porque o meu sotaque tá American, baby. porque isso é American. Ah, realmente? Isso é American. E você tá perfect. Meninas. Tall. Oh, meu... Não, não, não. Não brigue, hein? Don't hold me, bitch! Don't hold me! Don't hold me! Girls. Girls. Fica. Palabra da minha frente. Três pulgas, agora esses brasileiros vão pular igual pipoca. Outra pulga, uma pulga, outra pulga, uma pulga... Gente, que paixão obsessiva é essa, hein? Não adianta tentar me seduzir. O que a gente teve foi só um amor de verão, querido. Eu não estava te seduzindo, eu estava fazendo o meu trabalho. Ah, está fazendo o quê? Procurando minhas calcinhas de algodão? Não, eu estava arrumando o quarto. Gente, o que é isso? Como assim? Está parecendo uma lacraia no cio. Que horror! Gente... Gente, arrasa. Dá licença do meu quarto, por favor. Eu quero uma... Obrigada. Gente e... E que isso é ela que...